E aí, preguiça, hoje eu estou com a coragem viu mano, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo mano, hoje eu estou aqui de Buenas, né mano, só descansando, hoje eu estou com a perna daquele jeito, está meio dolorida, né mano, estou descansando, né, e eu estava aqui cara, né, sem fazer nada, Fiquei cara, vou gravar alguma coisa para o canal mano, não estou sem ideia do que eu vou fazer, tá ligado, aí eu estava aqui assistindo uns vídeos e tal no Youtube, ó, olha lá, é, eu passei, oi, o raio do carro ligado? O raio do carro ligado? O raio do carro? Não, está tocando aí? Abre aí para ver, a chave da casa está em cima do teto do carro, esqueci, então é isso rapaziada, Estou aqui de Buenas e como eu falei, estava sem ideia para fazer vídeo, cara, qual o vídeo que eu vou gravar mano, não sei o que é que eu vou gravar, hoje eu decidi fazer aquele vídeozinho, né, que a gente faz de desafio, né mano, então, hoje a gente vai fazer o que, cara, tive uma ideia muito top, que é, né, assim, eu já tinha visto esse vídeo, sendo que faz muito tempo atrás, e acabei lembrando, né, trazer esse vídeo para, de volta, né, vamos ver o que é que dá, que é, Encher um copo com água e tomar a água com o garfo, mano, é isso mesmo, então Tem demência? Tomar um copo inteirinho, né, encher um copo de água e ir tomando a água com o garfo, então a gente vai ver quanto tempo vai durar isso aí, acho que vai demorar 10 horas e que ela disse que ia tomar comigo, ela ia botar um copo para ela, beleza, então vamos embora preparar o copo com água ali e a gente vai tomar no garfo, mano, quero ver que resenha vai ser essa, então vamos pegar aqui o copo, deixa eu ver, não sei qual copo que eu pego, né mano, acho que, pô, isso aqui é grande, velho, mas vai ser esse mesmo, aqui ó, e agora vamos botar água, né, e é só, e pegar o garfo. Então galera, se liga, tá aqui, né mano, o copo tá cheio até a boca, e aqui tá o garfinho, né, mano, vai demorar, vamos mano, olha isso, mano, não vem, não vem nem, nem 1% de água que vem, Nesse garfo, é, é, tomando água de garfo, mano, isso vai demorar pra caramba, então, vamos que vamos, sentar aqui perto de Queirolha, ali, né, de Buenas, que é lá, a gente tá ali assistindo, ó, tu quer, o que? Tu quer, é água, olha, é água, é nada não, o chupidão da cebola, olha, não vem pra cá não, vem, não vem não, fica aí, assistiu um filminho, né, vou botar aqui no, na Netflix, É, mano, que é só o que a gente tem que fazer aqui mesmo, na TV, que não tem antena, a gente não, não tem antena ainda pra assistir TV, tipo, repórter, essas paradas, novela, E que é lá em, que é novela? Eu doei. Que é lá em doantem, não, você acredita? Pois é, porque a gente não assistia mesmo, a gente não gosta de novela, não gosta dessas paradas, não, gosta de repórter, né, aí a gente se mudou agora, agora a gente tá com saudade, meu, de assistir um repórter, uma parada assim, uma reportagem. Mas é isso, por enquanto eu assistia Netflix, para de me lamber, velho, pai, começou a me lamber, a noite, olha, teve um dia desse que foi a noite toda e ele me lamber, né. Ele tá com frio, amor. Ele tá com frio? Deita aqui, deite, aqui, fica aqui, deita aí, meu Deus do céu, é muito mimado. Quer uma água? Agora é num garfo, quer? Nenhum por cento de água vem nesse garfo, olha. Garrafo que ele bebe. Tu quer água, pai? Então, eu vou dar um pouquinho de água no dedo, assim, tomo. Queima, e tá péssimo, bebeu água. Ó, um pouquinho, no outro dedo, né, vou botar o mesmo dedo no copo, vou, né, aqui. Hoje tá com cedo que tu vai tomar, tomar água, hein. Bito, pra de me lamber, velho, que agonia. Vamos lá, vou começar aqui a tomar meu copinho com água. Segura aí, Ralf, pra filmar eu aqui. Põe, mano, lamber no meu copo, toma, olha, tu quer água? Aqui, rapaziada, ó. Isso é o que, mano? Para de mim, não beba, hein. Tá vendo, isso é coisa de doida. Olha, Ralf, Ralf. Olha. Eu tava pescado, porque eu tô doido. Olha o total que tem aqui, sem nem que hora vai acabar isso, velho. Então, vamos que vamos, tomando água no garfo. Pichu, chato, velho. Hoje é o dia, eu vou dormir todo lambido. Então, vamos ver aqui o horário, né, mano, que a gente vai começar isso aí, ó. É 8h24. 8h24, o que foi? Já é tarde, né, Nilson? Já é, é um pouquinho tarde, não é muito tarde, não. É 8h24 da noite. Então, vamos ver, né, mano, que horas eu vou terminar isso aqui. Eu acho que vou terminar cedo, não tá com a molesta, não. Copinho desse de água, ó, só isso. Cansou, ó, graças a Deus, cansou de me lamber. Vai dormir, meu filho, viu? Olha o outro lá onde tá. Num braço sofá desconsolado. Então, vamos que vamos assistir um filminho aqui e vou beber a minha água, né. Daqui a pouco nós voltamos pra ver qual foi o progresso. Tá aqui. Olha onde tá, ó. Marca aí. Tá aqui, ó, o nível aí da água. Vamos ver se vai descer mais que isso aí. Você é louco, cachoeira? Rapaziada, já estamos tendo progresso aí, viu? Olha, ó, onde já tá. Eu beijar a noite todinha. Eu beijar a noite todinha. Vê só como é, amor, a sensação, amor, de tomar água no garfo. Chega um tempo que veio com gosto de ferro por causa do alumínio do garfo. É, eu senti o gosto de ferro. Acho que tu não mordesse, não? Hã? Não mordesse o alumínio. Não, sei lá, acho que de tanto você botar o garfo e na água fica um gosto de, sei lá, de ferro, de alumínio, não sei. Então, ó, vamos tentar, vamos fazer mais, mano. Daqui a pouco que hora é? Deixa eu ver aqui a hora. Eu quero ir um pouco agora, eu vou tomar remédio. Tu vai tomar remédio que tu manhava no garfo? Tu vai tomar esse remédio se é amanhã. Ó, 8h40. Então, vamos lá, estamos progredindo. Então, ó, vamos que vamos. Já, será que vai terminar cedo? Acho que vai terminar pra ir às 10 horas. Eu acho, não sei, 9h30, sei lá. Então, rapaziada, mano, olha. Já tá terminando, parceiro, já tô com a boca já. Então, ó, ó o tiquinho que só tem. Ó, então tem que inclinar aqui o copo. Hã? Um gole. Um gole, mas não posso dar o gole. Eu tenho que tomar assim, ó. Vou virar aqui e, ó. Hã? Com gosto de ferro já, pô, garfo, na moral. A água. Ele tá deslumindo, hein? Tô vendo rápido, ó. Tô vendo rápido assim, ó. Vai passar logo. Eita, caiu. Eita, vai chegar natal, hein? Eita, vai chegar natal. Oxe, 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 oxe. Ah, foi, viu? Fala dizer que vai esperar o Papai Noel chegar pra te dar um presente. Tu não tem chaminha na tua casa. E nem a água natal. Como é que ele vai vir trazer o presente pra tua? Embaixo da cama. Embaixo da cama? Ah, foi. Rapaziada, ó. Último, último, última gota. Cadê? Uh! Acabou. Aí, ó. Acabou. Tem mais não, né? Vai lá. Aí. Acabou, meu filho. Eita, cara. Eu nem senti que eu tomei essa água, na moral. Juro, não sei. Tomando tiquinho, tiquinho assim. Show. Se você quiser ver esse teste aí. Né, Mô? Gente, deixa eu ver que hora eu terminei. Nove e dezessete. Aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui. Quase uma hora, mais dois e dez minutos. Dez segundos. Cadê? Pai, nessa hora? Aqui, ó. Nove e dezessete, ó. Ó. Aqui, ó. Nove e dezessete. O cara, em quanto minuto? Dez, não foi? Foi, eu comecei de oito e vinte e sete. Não, em vinte e quatro, não foi? Quatro, sete minutos. Sete minutos. Quase uma hora, mano. Muto. Então, assim, um negócio de menos de dez segundos. Passou uma hora de tomar um copo d'água. É mesmo, porque se eu virasse assim, ó. Eu acho que era com, tipo, é, menos de dez segundos. Tá ligado, mano? E passei uma hora, mano, tomar um copo d'água no garfo. Tá ligado? Que doideira, mano. Só doideira. Então, é isso, cara. Rapaziada, olha esse panetone. O que foi, amor? Ele nem gosta de lençol. Mostrou lençol aí, já fica doidinho, balançando o rabo já. Mano, que ela já comeu quase a metade do panetone, moço. Tá uma delícia! Ah, agora é minha vez. Mano, uma coisa que eu gosto, amo de paixão. Ele e meu pai. A gente sempre... Amor, e eu que era, imagina? Que eu também tô indo lá em casa, na casa da minha mãe. Mas agora é outra casa. Quando eu morava com a minha mãe, mano, aí meu pai comia um panetone. Tu é tudo. Muita gente não... É o primeiro panetone do ano, né? É o primeiro panetone do ano que eu tô... Mentira que eu comprei um pequenininho. Amor, a coisa que é mentira. Ah, foi mesmo, foi? Pequenininho, comprei, não vem? Foi, eu gravei. Então, é verdade, é verdade. Eu não tenho muita paciência de torar na faca, né? Que nem que eu lá fiz aqui. Então, eu faço assim, ó. Na mão mesmo. Minha mão tá limpa. Vem, minha gente, pra cá, de mimarquinha. Mano, foi demais, né? Essas frutinhas cristalizadas que tem dentro. Tem uns que é com gotas de chocolate, né? Eu não gosto muito, não. Tem nada de chocolate, não. Tem nada de chocolate, não. Porque, sei lá, tem gosto, sei lá. Eu gosto, prefiro assim, mano. Aí, ó. Futs, cristalizada que tem passa. É muito top. É bom, eu mesmo. Ó. É. É, cagou demais, mano. Bom, rapaziada, já comi panetones e já roubaram o meu lugar, não foi? Hein? É você mesmo, cara. Você já roubou o meu lugar, viu? Então, aí, ó. Não pode ver um lençol que vai pra perto do lençol. Eita, caramba, amor. Isso é o quê? Ficando... É, não. Isso é lombo suíno. Lombo? Caramba, pai. Chega. Eita. Olha aquele feijão. Eita, lá. Esse daqui é o top. Vou comprar um desse pra gente, hein? Vai comprar, amor? Pra aqui pro Natal, né? Bem douradinho. É, irmão, olha. Chastezão do cara, ué. Esse peito dele, aí, ó, pai. Por isso que eu quero no Natal, amor. Vai, vai, corta. Não é até tempo de ficar gordo, né? Eita, lasqueira. Acho que nem o que o rascar a gente vai comer. Uuuuh. Tai, doitinho aqui faz ser recheado, né? Falando calicô, né, irmão? É, igual mesmo. Vai fazer recheada, é? É. Eita, oi, a Rafinha aqui, o Jardim. Oi, oi, oi. E Rafinha, chega Natal, chega. Eu gosto, pai, de Natal, porque Natal eu como muita carne. Eita. Né, pai? Eu como muita carne, o churrasco é boia no Natal, que papai faz. Meu Deus, foi bom, meu filho. Eu ia cair. Vai dormir, vá, vá, vá. Hum. Eita, oi, 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 oi.